Você não sabe como ativar o Game Turbo em alguns smartphones da Xiaomi? Eu vou mostrar neste vídeo para vocês, eu vou mostrar esse teste no modelo Poco X5 Pro. Você pode selecionar aqui o ícone do Game Turbo na tela inicial, caso você não encontre, você vem aqui na opção de segurança, aí você arrasta para baixo e procura aqui o Game Turbo. Assim que eu abrir o Game Turbo, você vem aqui na opção de configurações e pode ver que ele está desativado. Aí para você ativar, é só você ativar essa opção. Você também pode selecionar aqui atalhos no jogo, recomendações de conteúdo. Se você quiser, você pode ativar ou desativar. E ele também tem essa opção aqui, atalho na tela inicial. Caso você não encontre o atalho na tela inicial e ele esteja desativado, você também pode ativar e ele fala que criou o atalho na tela inicial com sucesso. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de deixar seu like. E caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.